Música Elisa, o que vem a ser as ondas do café? Bom, as ondas do café são movimentos distintos desse mercado, com diferentes formas de valorizar o produto, de se comercializar, de se consumir. Então é uma forma bem didática de explicar as diferentes mudanças pelas quais o mercado de café vem passando, desde a época da Revolução Industrial e das duas grandes guerras. Na primeira onda, que foi na época das guerras, quando começou a expandir o consumo de café, algumas revoluções, processamento, embalagem do produto, fizeram com que ele fosse acessível a uma população muito maior. Aumentou muito o consumo, apesar de que ainda o café era um produto de baixíssima qualidade. As pessoas consumiam por causa da cafeína, para ficar acordado, para render bem no trabalho. Na segunda onda, por volta da década de 60, começou-se a entender que o café era um produto diferente, ele tinha características distintas. Se fosse um café brasileiro, um café colombiano, começaram a ver que diferentes formas de torra poderiam resultar em diferentes características do café. Então, prezou-se pela qualidade. Vamos melhorar a qualidade do café, que até então era muito ruim. O problema é que, na segunda onda, as representantes, grandes empresas como a Starbucks, por exemplo, começaram a se expandir muito. E não conseguiram manter a mesma atenção ao café que elas propunham no começo da segunda onda. Então, começou a torrar em excesso, colocar vários aditivos, chantilly, chocolate, muito açúcar. Focaram mais na experiência do consumo de café, deixaram um pouquinho de lado o cuidado com a qualidade. Daí veio a terceira onda, por volta da década de 90. A terceira onda busca a melhor qualidade possível do café. Cada café é único, exclusivo, e não mais em nível de país. Ah, o café brasileiro é diferente do colombiano. Não, o café é produzido na fazenda do Sr. José, ali no Cerrado Mineiro, na Mantiqueira, nas Matas de Minas. Ele é o único. As características de solo, clima, as formas de processamento influenciam totalmente no sabor do café. E aí, os outros atores da cadeia começaram a entender que para produzir esse café de excelente qualidade, café especial acima de 80 pontos, era necessária uma parceria entre os atores da cadeia, senão não seria sustentável. O cafeicultor não conseguiria ofertar ano após ano esse café excepcional sem que a cadeia mudasse para auxiliá-lo nisso. Então, as empresas de terceira onda começaram a fazer o comércio direto de café, que foi o tema central da palestra. Começaram a visitar a propriedade, entender como o cafeicultor vive, trabalhar com ele pela qualidade do café, trocar experiência, conhecimento, ter um relacionamento de longo prazo de trabalho conjunto, entendendo que eles são parceiros. É uma relação de amizade, de negócio sim, mas que tem que entender que todo mundo tem que ganhar para conseguir esses cafés. E não mais como antigamente, que o cafeicultor continuava vulnerável e tomador de preço. ficava vulnerável ao preço que tivesse no mercado no momento. Às vezes não conseguia nem pagar os custos de produção. Então, a terceira onda veio para mudar isso. E aí que todo mundo sai ganhando e, inclusive, o consumidor que tem acesso a cafés de qualidade excepcional consegue experimentar cafés exóticos, de alta qualidade, em diferentes métodos de preparo. O consumidor agora está muito mais interessado, muito mais próximo do café. Ele quer saber preparar, ele quer saber a questão da moagem, ele quer conhecer o produtor. O produtor vira protagonista também. Ele consegue divulgar a propriedade, na embalagem do café divulga de onde que é essa propriedade, qual a região, pontuação do café, altitude. A história da propriedade também, por que não? O cafeicultor, agora, a imagem dele chega ao consumidor final. E aí, valoriza o produto e todo mundo sai ganhando. É bom salientar que o Brasil não está na terceira onda. Por que ele não está na terceira onda? Olha, acho que o Brasil está entrando na terceira onda. Nos últimos 5 a 10 anos, o brasileiro começou a falar de café especial, os produtores começaram a se engajar mais. Alguns eventos, como a Semana Internacional do Café, os concursos de qualidade que têm se espalhado pelo Brasil têm um papel importantíssimo. Eles estão trazendo o conceito de especial para o consumidor. O consumidor brasileiro ainda está muito acostumado com o café comode, que a gente toma todo dia. Aquele café mais escuro, muito açucarado. É difícil mudar esse hábito de consumo. Mas, uma vez que o consumidor conheça o que é o café especial, ele geralmente não volta. Então, está aí o papel do concurso de mostrar esse cafeicultor, de ajudar a trabalhar pela qualidade do café. Mostrar, olha, tem muito café bom no Brasil. O Brasil não é só quantidade, tem cafés excelentes, e a gente precisa mostrar isso. Os concursos têm um papel fundamental. O Instituto tem um trabalho muito interessante aqui. Trabalha não só a questão agronômica, da parte de produção da cafeicultura, mas também abordam a questão da torra, a questão da cafeteria, que está aqui atrás. Então, tem várias ações que capacitam o aluno para entender de toda a cadeia. Hoje em dia, já não é o suficiente aprender de um elo, saber de um elo só. Os profissionais agora precisam conhecer melhor a cadeia do café, saber como que funciona, como que isso influencia na qualidade, para saber conhecer o seu produto, vender melhor, e levar essas informações que o consumidor tanto tem buscado. Um outro assunto polêmico é hoje, é febre, é moda, a questão das cápsulas. E teve aí, existe uma discussão muito grande, e você mesmo afirma que as cápsulas também não fazem, na tua concepção, não fazem parte da terceira onda. Perfeito. É porque quando a gente fala de terceira onda, a gente fala não só de uma qualidade excepcional de produto, mas de uma preocupação muito grande com a sustentabilidade em seus três pilares, ambiental, social e econômico. E, até o momento que a gente tem conhecimento, as cápsulas geram muito resíduo, grande parte não reciclável. Teve, inclusive, uma cidade internacional que as suas repartições públicas proibiram o consumo de café em cápsula pelos resíduos. A sustentabilidade é uma preocupação muito forte na terceira onda. E, na segunda onda, que é onde eu considero que as cápsulas se encaixam, tem um foco muito grande na conveniência de consumo, e na questão da... A não preocupação com... É, não é que eles não se preocupam, mas realmente não é o foco. Eles estão mais preocupados com a praticidade do consumo. Tem cafés de qualidade alta em cápsula? Tem. O Brasil, aliás, está investindo muito nisso. Mas, a questão da sustentabilidade do dano ambiental ainda, na minha opinião, joga as cápsulas pra segunda onda. Agora, uma coisa que eu queria ressaltar, que é muito importante saber, que a gente tem mania de falar primeira, segunda e terceira onda, parece que a terceira é o melhor do mundo e tudo que veio pra trás é ruim. Não, a primeira onda colaborou com a invenção da embalagem a vácuo, que a gente usa até hoje, novas formas de processamento do grão, formas que permitiram que ele fosse comercializado em longas distâncias, aumentaram o prazo de validade. A segunda onda recuperou o jovem pro consumo de café, que as cafeterias viraram ponto de encontro, começaram a trabalhar com bebidas diferentes, que atingiam não só os amantes do café, mas também outras pessoas que queriam frequentar esses ambientes. Então, todas as ondas contribuíram de alguma forma. Não é que a segunda seja ruim, que as cápsulas estejam lá por serem ruins, mas é pela filosofia. É a questão da praticidade e da conveniência de consumo. Qual a importância do comércio direto procurando aproximar o produtor das cafeterias? Perfeito. A cadeia do café, como a gente a conhece até hoje, ela é muito extensa, tem muitos intermediários entre o cafeicultor e aquela cafeteria que prepara o café dele e vende para o consumidor final. Cada elo intermediário fica com um pouquinho do lucro. A proposta do comércio direto é o quê? Eliminar dessa cadeia todos aqueles que não agregam valor ao produto. Fazer a cadeia encurtar ao máximo para aproximar o cafeicultor da torrefação à cafeteria. Assim, sobra um lucro maior para o cafeicultor e todo mundo se beneficia pela rastreabilidade do café, porque é mais fácil transmitir as informações e saber como que é aquele café, de onde vem as características. Fora a questão da história, que hoje em dia o consumidor quer história também. Os produtos hoje em dia, vinho, cerveja, próprio cacau, o pessoal quer saber o que eu estou consumindo, de onde que vem. Então, tudo isso aproxima. Fora o trabalho conjunto do cafeicultor com a torrefadora, que facilita tudo, ajuda no trabalho pela qualidade do café e todo mundo sai ganhando. Olha, um café tão bom, tão especial quanto o que a gente consegue produzir no Brasil, ele merece uma forma de comercialização que faça jus a esse café, que valorize o cafeicultor, que leve a imagem dele da propriedade lá para o consumidor final. O cafeicultor não é invisível mais. Ele é um dos principais agentes, se não o principal nessa cadeia. Ele deve ser valorizado e remunerado de acordo, porque não é fácil produzir café especial e manter uma alta qualidade ano após ano. Tem muita característica de ambiente, de solo, que pode influenciar. O cafeicultor é guerreiro, então a gente tem que valorizar esse cafeicultor. E pagando um preço melhor, ele consegue reinvestir na própria propriedade para aumentar a qualidade do café, na comunidade do entorno dele, os filhos vão estudar, conseguem fazer um curso superior, conseguem voltar para a fazenda e ajudar, continuar inovando, divulgando essa propriedade. A comunidade toda se beneficia. Então pode ser difícil no começo, mas a dica é, procurem concursos de qualidade, feiras de café, ali é que vocês vão conseguir entrar em contato com esses compradores que valorizam os cafés especiais. trabalhem muito boca a boca, as recomendações, e sempre mantendo uma relação de confiança. Então o seu comprador tem que saber que a amostra de café que ele recebeu representa o café que ele comprou e que está usando na cafeteria. Ele tem que confiar em você. É uma relação de confiança, não é mais aquele negócio eu pago tanto no seu café e acabou. É trabalho conjunto. Então pode ser difícil no começo, a gente sabe, mas o Brasil tem um suporte muito bacana de instituições que podem e devem trabalhar em conjunto para facilitar a vida do cafeicultor e ajudar para que ele melhore qualidade de vida e cresça cada vez mais.